Linda, rica e simpática. Caiapônia é tão privilegiada em recursos naturais que mereceu um segundo dia de exploração da nossa dupla de desbravadores, André Lacerda e Patrícia Piaça. No primeiro episódio, você viu que Caiapônia tem mais de 80 cachoeiras, 12 delas com quase 100 metros de altura. Não daria para ir em todas em apenas dois ou três dias. Mas se prepare, é tanta água que pode até respingar em você aí no sofá. E o bom é que o caminho até o espetáculo já vale o ingresso. Vai, Patrícia! Não bastasse ser rica em recursos naturais, o homem deu uma forcinha para deixar tudo mais colorido e lindo por aqui. Do alto, um mar tingido de amarelo vibrante. De perto, a delicadeza do girassol. As pétalas têm cor de ouro, ou do próprio astro-rei, a quem ela reverencia todos os dias. Milhares de girassóis, sem exagero, a perder no horizonte, enfeitam o trajeto para as cachoeiras Samambaia e Abóbora, a 35 quilômetros da cidade. Mas cada estrada reserva surpresas diferentes. Na que dá acesso à cachoeira Jalapa, o cerrado brota com delicadeza. Olha só essas flores. As pétalas parecem pompons, enfeitando o caminho até a queda d'água. Orlando é o nosso guia. Com a experiência de décadas na região, ele aponta cada passo para a gente conhecer a cachoeira, sem um tombo para estragar tudo. A água escura dá a impressão de um poço profundo. Mas não é não. E como fica muito perto da cidade, para os moradores, é só um pulinho. Mas hoje, eles nem apareceram. Encontramos uma Jalapa tranquila. Só água e encanto. E depois dessa pequena escalada, nem deu para suar, a gente já encontra essa maravilha aqui. Olha só, é o toboágua, como foi batizada essa queda. E seu Orlando, o senhor foi um dos primeiros a descobrir esse local aqui como potencial turístico, né? É, exatamente. O amigo que me passou, ele trabalhava aqui próximo e sabia que eu estava nesse ramo de turismo, fotografando e divulgando. Ele me passou e eu vim aqui e verifiquei. E vi que realmente era muito bom. É um atrativo importantíssimo para nós de Caiapônia e toda a cidade e outros lugares que vêm para cá. Por mim, ficaria por aqui mesmo o resto da semana. Mas temos que mostrar o máximo desse paraíso. O Orlando nos convida a conhecer a Cachoeira do Lajeado. O acesso é fácil, nada de trilha ou longas caminhadas. Um prêmio sem sacrifício algum. Ao chegar, nos deparamos com uma cortina de água de 20 metros de largura e 5 de altura. Perfeito para uma hidromassagem natural. O nome, Lajeado, vem de laje claro. Lajes de rocha dentro ou fora da água. São uma marca da região de Caiapônia. E também explicam por que a água é tão limpinha. O rio corre apenas em contato com pedras e areia. Aqui no Lajeado, a água também é cristalina, mas tingida de um verde esmeralda. Essa é uma das cachoeiras mais visitadas pelos turistas aqui em Caiapônia. E se debaixo a vista já é linda, aqui de cima também não deixa a desejar. Olha só, a água corre tranquilamente aqui até chegar à queda. E também tem esses buracos, esses poços, onde a gente consegue, se quiser, inclusive, sentar, entrar num desses aqui e relaxar tranquilamente. O dia ensolarado e quente do sul de Goiás e essa água implorando por um mergulho. Claro, não seria eu a recusar o convite. Entrei de corpo e alma. Dá pra ver até os peixinhos passando. Como convém a uma região de cachoeiras, a água é geladinha. Não ia chorar se fosse morna. Mas é que a água fria é perfeita pra recarregar as energias. Afinal, temos chão e muita água pela frente. Precisamos andar mais 12 quilômetros para conhecer outra cachoeira. Estrada de chão, claro. No caminho, encontramos com um rio de água limpa cruzando a pista de terra. Essa família interrompeu a viagem pra aproveitar. Como desprezar um presente desses no meio da estrada? Era o prenúncio de um novo espetáculo. A gente desce um pouquinho e dá de cara com este cenário. Na cachoeira de Santa Helena, nada de precipícios e massas d'água caindo de alturas gigantescas. A água cai sem estardalhaço. É singela e linda. Como uma mulher brejeira, segundo o poeta. Eu sempre comparo as mulheres com as cachoeiras e com as borboletas. Vocês podem observar que cada mulher, cada borboleta e cada cachoeira tem sua beleza. E nenhuma copia da outra. E quando a gente fala que essa é uma região rica, que tem água em abundância, eu tô falando disso aqui, olha só. Ali atrás tá a nossa estrela, a cachoeira de Santa Helena. E a poucos metros a gente encontra o que seria um simples ribeirão, mas que acaba proporcionando pra gente um espetáculo da natureza. E o melhor, a água, olha só, ela nem é gelada. Tá morninha. A sequência de feitiço e beleza não acaba. Um cadinho mais pra cima e encontramos o piscinão. Merece o nome no aumentativo. Um poço grande e acolhedor. A recepção é de um barulhento casal de araras. Na verdade, acho que atrapalhamos o lanche delas no pé de Buriti. Com licença, Donas Araras. É que precisamos continuar o registro de outras maravilhas por aqui. Não só da água que desce, olha só esse pé de marmelada selvagem, bem na beirada, carregado e bonito. Outro ponto bastante visitado em Caiapônia é a Gruta da Água Santa. Ela fica a menos de 30 quilômetros do centro da cidade. Está escondida em uma serra. A caverna tem um grande salão e abriga uma fonte de água cristalina. Há quem diga que essa água tem poderes medicinais. Do chão, no meio a pedras e da areia, brotam florzinhas vermelhas. Nem o Orlando, com toda a sua experiência, sabe o nome delas. Vimos ainda as marcas do que parece ser a pata de um animal selvagem. Bicho grande, pelo jeito. Onças e antas costumam procurar água e comida por aqui. Um pouco à frente, um fenômeno bem mais intrigante. E depois de algum tempo frequentando aqui a região da Cachoeira de Santa Helena, alguns moradores perceberam uma diferença na temperatura da água. É que aqui, olha só, tem um encontro de dois rios que deságuam na Cachoeira. Desse lado, a água seria mais fria. Eu passei por ali, percebi uma água gelada e desse lado de cá, onde eu estou, uma água mais morninha. Claro que eu vim conferir, né? Atravessei aqui pela água gelada e nesse ponto a gente já percebe a diferença pelos pés aqui. Eu estou de tênis, mas a gente consegue ver essa temperatura. A água realmente, ela quebra aquele gelo. Não é que é morna, mas é bem menos fria. Que linda, né? A tarde começa a cair. O bando de periquitinhos fazem a última revoada em busca de um pouso sossegado. E o Tamanduá Bandeira come, sem pressa, nem aí para a nossa presença. Só vai embora calmamente quando termina seu banquete de formigas. É hora de nos recolher também. É nossa despedida de Caiapônia. O governo de Goiás investe em Caiapônia para manter o gigante adormecido e acordar a região para o turismo. Não é razoável que o paraíso seja acessível apenas aos poucos vizinhos em volta. Que o motor da economia seja movido apenas a gado e lavouras. Mas milhares de pessoas podem desfrutar dessas maravilhas, deixar emprego e renda, espalhar o que viram pelo mundo. Caiapônia precisa ser exibida. Um tiquinho só mais adiante, ainda tem Piranhas. Outro município repleto de riquezas naturais e pouco conhecidas. É o que você vai ver no próximo episódio de Só Goiás que Tem. Aqui, no Balanço Geral. Aqui, no Balanço Geral.